Os vereadores de Três Lagoas aprovaram ontem, viu gente, mudanças nas sessões da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. O dia da sessão foi alterado, viu gente? Os vereadores aprovaram na sessão de ontem projeto de resolução que altera dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal. Trata-se de alteração dos dias das sessões ordinárias, que voltarão a acontecer às terças-feiras a partir das 8 horas. Atualmente, ocorrem às segundas-feiras no mesmo horário. A gente reuniu com todos os vereadores, vimos que na segunda-feira as sessões da Câmara estavam sendo prejudicadas pelo dia anterior, que é domingo, dificultando algumas apresentações, alguns entendimentos. Então, para melhor entendimento, para fluir melhor toda a pauta da Câmara Municipal da sessão, a gente passou para terça-feira no mesmo horário, às 8 horas. A primeira sessão às terças-feiras ocorrerá no dia 8 de março. Na semana que vem, os vereadores decidiram realizar a sessão na quinta-feira, dia 3, já que na terça-feira é ponto facultativo nas repartições estadual e federal, em virtude do carnaval. Também ficou definido que as sessões poderão ser presenciais ou remota. Ainda na sessão desta segunda-feira, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, disse que juntamente com representantes da Aliança de Entidades de Três Lagoas, vão até Maringá em busca de melhorias que possam ser implementadas em Três Lagoas. A Aliança de Entidades é um grupo de pessoas e de entidades que estão envolvidos, muito importante para o nosso município, que estão indo em busca de melhorias e de apresentar projetos, planejamentos para os próximos gestores, para os políticos, para os homens públicos do nosso município. E fazer uma integração nas melhorias desses projetos. Então, eles vão atrás de conhecimento, onde a cidade de Maringá, do interior do Paraná, deu um passo à frente e está fazendo todo um projeto que já se iniciou, que é o Maringá 2047, a longo prazo, para que possa ter a melhor qualidade de vida para todos os munícipes daquele município. E Três Lagoas não pode ficar atrás, Três Lagoas tem que fazer essa busca de experiência para poder estar trazendo também para o nosso município. Como que a senhora avalia essa Aliança das Entidades? A sociedade civil organizada, enfim, discutindo vários... Sem dúvida, nós, homens públicos, não podemos aí ficar sozinhos na gestão e no entendimento do desenvolvimento do nosso município. Quanto mais pessoas participarem, quanto mais entidades poderem participar, opinar, dar os seus conhecimentos, não tenho dúvida que isso vai somar e o município cresce ainda mais. Obrigado.